Bom dia pessoal, bom dia galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E hoje nós estamos aqui, nessa segunda-feira No rio Mujinguassu, aqui no 55 Tentando pegar uns curimba aí Eu e o O meu pai ali Cadê ele? Dá um joinha aí, bichilinho Pescador da caixa d'água E assim que tiver algumas ações aí Nós voltamos aí pessoal Rio Mujinguassu Tentablado A margem do outro rio Cada um fisgou um aqui, mas já escapou Nós estamos aqui Vamos ver até a tarde aí se sai algum Algum peixinho aí Beleza pessoal? Se você que não é inscrito, se inscreva aí no canal Toca no sininho das notificações Deixa o seu like aí Me ajuda o canal aí Chegando a 10 mil inscritos, sorteio da varinha telescópica Pessoal Não esqueça Até Daqui a pouco Sim, hein, Michelin? A varinha canta Olha o curimba lá pessoal Olha o Michelin O pescador da caixa d'água Tá pegando aqui Lá perto Pra mostrar Olha o que você chega Olha o que você chega A corimba aqui é bonita pessoal A corimba Fazendo com o zoom Vou tirar o zoom Aí sim Já tem quanta dessa aí já? Passa agora Uma sete, oito Olha aqui Vamos ver Tá querendo deixar os outros ver sua cara? Acabei de estar Mandar o comidinho O comidinho vai ficar doido pra vir O bom que ele gosta de ficar só de um mês Um mês Ele gosta de ficar de mês Na beira do rio, né? Tá largudo hoje, hein? Temos aqui, ó Temos aqui, ó O de iguaçu O pescador da caixa d'água pegou um guarde pouco Já tá com uns oito dentro do picô ali E eu consegui pegar somente um até agora Já tá quase na hora de ir embora Mas vamos tentar aí Vamos tentar até Até na hora de ir embora A gente tá tentando aí pra ver se pega O rio aqui é lindo Muito lindo o rio aqui E o bom é que tem vários lugares de pesca Vários pontos de pesca bons Até já, pessoal Fiz gaota aí, ó A gente volta Com o vídeo Acabei de pegar um agora, pessoal Ó Ó o tamanho do bicho Mais ou menos quase uns dois quilos Pegamos na molinha Tirar o bichinho agora E pôr no samburá Aqui, pessoal Estão minhas duas varinhas E aqui tá meu Minha molinha aqui, ó Com molinete aqui armado Peguei um colimbo aí De dois quilos mais ou menos O pescador da caixa d'água ali Deve ter pegado uns oito por aí Sete, oito por aí Bonzinho Depois no final Nós vamos estar fazendo Uma filmagem Mostrando pra vocês aí A quantidade de corimba aí Graças a Deus Tão pegando os peixinhos aí Pra comer Dá um joinha aí Aê Aê As cores bom Bonito A tarde dá uns caprichado A tarde quando eu pego Tudo bom Mas até dia eu quero pescar de noite E pega, hein Será? Uh Onde está aqui no chino Um chino no molinheto É Tá arracou mesmo pro rabo Mostra aqui ó Vira aí de lado pra mim Ah, pode ver, não tem jeito de virar Mostra aí Mais um pro picoar Mais um pro picoar Pessoal Cerramento de pescaria Peguei só dois Mas foi dois ó Bem criado aí Pescador da caixa d'água pegou Precisa aqui uns Uns oito mais ou menos Nove filha Uns dez quilos Como é que foi a pescaria caixa d'água? Boa E nós Ainda que não tá bom Mas quando tá bom mesmo pra pescar Né? É daí pra cima Tchau Tchau Até a próxima Obrigado Viu ter ajudado lá A força lá Depois em casa Na hora que eu vou limpar lá Eu vou tirar mais umas fotos E fazer mais um vídeo Beleza pessoal? Pessoal Mais uma pesca bem sucedida Hoje pessoal Não com tanto sucesso Mas pelo menos Deu sete Colimba E eu peguei dois lá Que daqui a pouco eu vou Tá filmando lá pra vocês E Esse aqui foi o pescador da caixa d'água Que pegou sozinho Pegou sete colimba E um mandi Passei doze Escapou cinco Escapou vários E fora o que escapou ainda galera Ó o pescador da caixa d'água Já tá com a faca na mão Pra limpar Hehehe Aí ao que eu chegar na casa Do meu irmão Aí eu vou tá filmando os dois Que eu peguei ó Esse aqui só foi o caixa d'água Que pegou gente Boa noite pessoal Boa noite galera Tô aqui na casa Da minha mãe E vou tá mostrando pra vocês aqui É... Os dois corimbos que eu peguei Peguei só dois Dessa vez E... Só que bom Corimba É... De um porte bom Dois quilos De dois quilos a dois quilos e meio Peguei... Peguei só dois galera Peguei esse na molinha ainda Mas foi dois... Mal criados Dois bonitos Vou mais no claro aqui pra vocês verem Dois... Mais dois... Mais dois... Bonitos... Bonitos galera... Só não vou pescar amanhã Porque eu tenho que... Resolver um problema da papelada Se não amanhã Eu estaria lá de volta No murginho lá É... Com certeza vocês já... Vão tá... Vão tá vendo a imagem Vão tá vendo a... Não deu pra mim me filmar próprio Mas... Tá tudo certo viu Então você que não é inscrito Se inscreva Toca no sininho das notificações Deixa seu like E ajuda no canal aí Chegando a 10 mil inscritos Vamos ver quem é o ganhador Da varinha telescópica Tá certo pessoal? Um abraço Que Deus abençoe a todos